Sejam bem-vindos ao meu lado de rua Meu tapete é uma salda, a luminária é a lua Podem chegar, não se incomode e se acomoda Sem cadeira, nem mesmo chaco, calçada de sofá Não posso oferecer café, nem aperitivo É que a dona do prédio ainda não jogou o livro Talvez nem jogue, aí meu apetite some E mais um dia de minha vida, agora eu fico com fome Sujeito a ficar doente sem proteção Sem água, ali parece que é um ponto a refeição A noite chega, no vento ouço, um assovio Me abraço com o cachorro, pra não morrer de fio Fecho os meus olhos, sonhando com um doce lá Temendo minha morte antes de acordar Eu não me lembro do que aconteceu outro dia Na madrugada e perou, agora eu acorde Fazer ter voz, jogado, jogado, iluminado Atacaram, prometido, mataram Incendiado com gasolina e algo O que tem a bola, o top e o pote incendiado Era tocado os final, lançaram em um E de costas passava, enrolado no conversão Tanto tempo pra bastata Enquanto o fogo consumia, ele gritava E os executores caíam encargalhada Seu corpo me retendo em seu canel Seu corpo me retendo em seu canel Seu zão sossego torcendo com uma folha de papel Sua vida, sexta e bandera, marinas e chamas Pedido por ajuda, agonizado, ele clama Quando finalmente sua força acaba, ele faz Jogado na rua, gesto mortais do rapaz Fim da execução, porque eu sou sem dor Até a cara de história se consola Agora sou assujado com um sonho Botou de um carro, meu cachorro ensanguentado Cai da meu lado, quatro homens me chegam Com um olhado e maldade Na mão, um galão que exora Com um olhado e derramaram em minha cabeça Uma substância que afiquei todo momento Minha mente escandecia Vi em sua mão, um objeto aceso Que se aproximava de mim Era a chama de risquêna Onde eu dei minhas forças e saí correndo Eles me perseguindo, um longo sofrimento Um filme em minha mente se reproduzia Nos loucos, novamente só tive de alegria Feliz de quem, com ninguém Não tô com parente, fui abandonado Logo, fui saindo sempre E fui guiado por medigos de contoração Que me alimentavam quando um dia Comendo de um cão Onde tá foi em vão Eles me almoçaram Enquanto um papo de lojão Me incendiaram Enquanto o fogo me corrói Fico imaginando Boy, mesmo sem te conhecer Vou morrer te amando Boy, desculpa, foi teu fruto Por acidente, não precisa me abandonar Eu seria o meu presidente Mas alguém te fechou, estou morrendo Sou mais um pacificado e juro pra ser chupado Mãe, eu tô com medo Vem me tirar daqui Mas ela me abandonou Como é que vai me ouvir? Pai, eu tô com medo Vem me tirar daqui Mas ela me abandonou Como é que eu não saí? Mãe, eu tô com medo Vem me tirar daqui Mas ela me abandonou Como é que vai me ouvir? Pai, eu tô com medo Vem me tirar daqui Mas ela me abandonou Mas tem a condição, certo?